Panorama Notícia ao vivo aqui do Mega Lojão do Brás, do Jorginho em Panorama. Hoje acordou meio assombrado e vai fazer um grande queimão aqui na loja de Panorama. Eu acredito, hein? Eu acredito. Ô Jorge, o queimão é pra renovar toda a loja, né? Então a população tem que aproveitar agora pra comprar roupa, né? Galera, queimão de verdade, queimão que não existe, nem no Brás, o que a gente vai fazer aqui hoje. Ó, não é fazendo drama, não é fazendo queimão pra ficar, queimão pra ir embora, aqui não tem negócio de ir embora não. Aqui a gente vai renovar o lançamento, só estoque novo, só novidade. O queimão é queimão de verdade, a gente vai abaixar o preço de custo. Você vai no Brás e você não vai achar o que a gente vai pôr aqui. Chapulim, tudo que eu falei sobre lojão do Brás, sobre preço, foi mantido e foi cumprido. Loucura é loucura. É pra fazer queimão? E nós temos o respaldo do Brás. Um abração pros meus irmãozinhos lá do Brás, meus parceiros comercial, que falou, queima, acaba com isso aí. Vamos mandar só lançamento. Só lançamento é só lançamento. Não adianta eu vir aqui de novo com os mesmos produtos. Então eu quero acabar com a loja. Solta! Eu acredito, hein? Nós acredita mesmo. Ó, isso aqui não é brincadeira o que vai acontecer. Nós vamos acabar com tudo. Tem 10 mil camisetas ali, nós vamos meter 15 reais chapulim camiseta. No Brás custa 18, eu tô falando primeira linha, eu tô falando da top. Jorge, o queimão chega até 50% e passa disso, né? Mais, mais chapulim, mais. Mas peça passa de 50%. Passa porque as mesmas peças nossas que a gente vende por 25, a gente vê por aí de 50, então vai ser 20% do preço, né chapulim? Eu não consigo não cutucar algumas pessoas. Ó, não vou não cutucar. Jorge, começa hoje, vai ter o dia 10 de fevereiro. De fevereiro. Nós temos que fechar aqui, passar 5 dias trazendo só novidade e fazer uma reinauguração igual foi feito em Pauliceia. Porque ele cai na mesmice, né, se a gente deixa, né chapulim? Isso aí não vai, isso aí é criatividade, isso aí é viver o Brás, o Brás é isso. É, grande abraço para os irmãozinhos lá mesmo. Jorge, muda tudo, vamos mudar, vamos queimar. E aí isso aí, nós não tá aí pra ganhar, é pra perder. Nós devem, nós paguem, nós vai indo, chapulim. Tamo aí, nós não vai embora. Vamos lá então, o mega lojão do Brás, do Jorge de Panorama, tá queimando o estoque. Isso aqui é o short primeiro, você pode pedir até 60 reais, o franguês paga isso aqui, 60 reais. Por quê? É um primeirinho, algumas lojas em São Paulo, vou lhe falar aqui, tá? Vende até por 60, porque o que ela entra por isso. Ó galera, 15 reais, eu tô falando do modelo top, com zíper, eu tenho nada mais, nada menos ainda que umas 1.500 peças aqui, ó. 15 reais, pra fazer esse futebol, você não precisa pagar 100 reais no shortinho não, 15 reais, 15. Cor, tem de tudo quanto é cor. Olha aqui, ó, tem a variedade, grande variedade, chapulim. Isso aqui lá em São Paulo, isso aqui lá em São Paulo custa mais que isso. Pagamos mais que isso aí, ó. Galera aí do esporte, aos professores aí, aos times, que já tá pegando coleção aí, vem pra cá. Lá em São Paulo, você não acha que isso, vem pra cá. O secretário, né, o Gil, lá, o... Você tá envolvido lá, você vai fazer coleção, vem pra cá. Pra prefeitura não é vente parcelado, viu? Ô Jorge, então começa hoje, vai até o dia 10 de fevereiro. 10 dias. O mega queimão de estoque aqui da loja do Brasil. 10 dias, começa amanhã, começa amanhã, tá? Começa hoje, vai até... Começa amanhã, começa amanhã, que hoje o Gáss vai organizar. Eu já tô divulgando, começa hoje. Tá, então vai hoje, você falou que é hoje, é hoje. A partir de agora, já fecha o caderno ali, vamos começar do novo preço, né? A galera que estiver online aí, começa hoje. O senhor quer mostrar alguma coisa aí, Jorge? Eu acho que tá ali o horário do caderno, já começa hoje. Eu vou mostrar um negócio pra vocês. 20 reais isso aqui, ó. 20 reais isso aqui, ó. A molecadinha fica playboyzinha, fica topzinha. O shortinho moletom tá na moda. Mas já também já tá indo, entendeu? Mas 20 reais. Pagamos mais, já por aí. 20 reais isso aqui, vai embora. Vamos mostrar como é. Tem vários modelos, várias cores. Galera, olha isso aqui, ó. Meu filho tá aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Só pra mostrar como é que fica playboyzinha. Os pivete vindo pra cá. Vem pra cá, ó. Olha como é que fica. Galera. Olha pra frente. Ei, peraí, calma. O nome desse aqui? É o Samuel. Samuel tá vestido com meia lojão do braço. Saburinho, quanto que esse menino tá vestido? Com 40 reais, com 35 reais. Uma camiseta, ela vai fazer 15. 15 reais essa camiseta. 15 reais essa camiseta. É a primeira linha. Vem pra cá. Vem o... 20 reais. Cuidado com o cabo aí. Tá bonito. Tá bonito. Matheusinho, vem aqui, Matheusinho. Agora vem aqui o Matheus. Matheusinho playboyzinha aqui, ó. E outra. Também é seu filho também. Meu filho. Esse é o número 2. Pelo menos eu reconheço. Esse é o número 2. Meu filho, esse é meu parceiro, pô. Tá vestido também com mega lojão. Mega lojão do braço. Ó, galera. Tênis, hein. Ao lado do clube aqui, vem a nova lojão de tênis aqui uns dias também. Tem mais um aí, Jorge? Acabou? Chabulim, dá uma galera que você aqui. 35 reais. 35 reais. Não tá bonito, não dá? Eu tô vestido de quê? Lojão do braço. Calça, 40 reais. Tô tomando calça durastando, calça... Calça feminina. Menina, fio aqui em cima pra mim. 40 reais, calça feminina que fica com o mundurinho, que fica gostosona, que dá pra ir pra baile funk, que dá pra ir pra onde quiser. Vou mostrar uma loucura aqui. Ó, isso aqui, Chabulim. Você sabe que eu sou fã, né? Isso aqui eu sou fã demais. 30 reais isso aqui, ó. 30. Eu tô falando é o top, é a primeira linha que eu tô falando. Isso aqui é... Isso aqui, ó. Isso aqui é o carro-chefe, Chabulim. Isso aqui é loucura. O carro-chefe tá aqui de 40 graus. Aqui, Chabulim. Isso aqui é loucura total, ó. Chabulim. Isso aqui é um produto que facilmente se vende no shopping, em qualquer lugar, e por 120. Por 150 reais. Ah, o meu é diferente. Que diferente. Que diferente, Chabulim. Vem pra cá. Vem pra cá. É elastano, viu? Tô falando de elastano, Chabulim. Chabulim, dá uma olhada nisso aqui. Tem que ter uma gatinha aqui, né? A próxima vez tem que trazer uma gatinha. Chabulim, dá uma olhada nisso aqui. É branco, é preto. Olha os pretos. As meninas adoram os pretos também. Olha os ousados aqui. Olha os ousados aqui, Chabulim. Isso aqui, pras novinhas, eu vou te falar. Então é isso aí. O Braz, qual que é a diferença do Braz pras lojinhas que eu ouço falar aí de 10, de 15 e de 20? Nós é moda, né, Chabulim? Nós é só lançamento. 30 reais. 30 reais. Um dia o Alain me falou assim. Eu sempre falo do Alain, né? O Alain falou assim. Jorginho, eu paguei 120 na minha bermuda. Você tá vendendo a 45. Nós vendeu a 45 uma vez aqui. Ele falou, não acredito, ele ficou feliz. 30, viu? 30 reais. 30 reais isso aqui, ó. Como que pode ser? Pode. Pode ser. 30. Quer passar o cartão? Passa nessa porra. Pode passar. Pode passar o cartão. Passa o cartão. Pensou que vai cobrar taxa? Que não cobre a taxa não, ó. É lastrando, tá? Vem pra cá. Ó. E aí, Jorginho? Eu acredito, hein? Mais uma do que é vinho. Eu acredito. Ô, Jorginho, tá bom? Galera, 20 reais. Jorginho, vem pra cá. Nós estamos com quase 200 pessoas. Quase 200? Queria mandar um grande abraço aí pra essa galera que tem acompanhado a gente aí. Essa galera que tem me dado força, Chapulinho. Pô, Jorginho. É loucura. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos lá passar a camiseta. Vamos rapidinho pra não ficar uma novela. Não é loucura, não. É preço. É vender barato. Cada um toca a sua vida do jeito que sabe. Cada um compra onde aprendeu a comprar, né? Vem pra cá. 20 reais isso aqui, ó. Qualquer polo 20. Qualquer polo, Chapulinho. É polo, é polo. É Maria Pequi, é? É ela. Vem pra cá pra ver se não é. Vem pra cá. 15 reais qualquer camiseta. Galera, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Cadê meus prebazinhos? É o Nicolas, vem aqui. Olha a minha oriquinha aí, ó. Aqui, ó. 15 reais, ó. Top de linha, pô. Esse aqui é o Nicolas. Esse é o número 4, né? Esse é o primogênito meu. O moleque 10 em tudo. Orgulho das professoras da escola. Gente, 15 reais. Solta aí, solta aí. Solta aí pra ver se ela acredita aí. Aqui, ó. A gente só não tá tendo o retorno do celular. 15 reais, 15 reais. Tá bom, Jorge, vamos. Não, não, não. O pessoal já entendeu que a loja aqui tá tendo queimão com mais de 50% de escola. Nós não tá fazendo queimão. É pra esvaziar a loja pra renovar o esforço. Esses queimão, esses queimão aí que é chamar o cara de trouxa, sabe? Bota, é 50 reais, bota 100, dá 50%. Para. Não quer que faz isso os meus vizinhos, né? Um beijão pro meu vizinho também. Vou acabar com tudo. Ó. É o que tinha de mais novo. Vai vir agora, depois dessa, viu? Mas quer acabar com tudo. O pessoal tá perguntando aqui, a loja de Junquerópolis, Jorge. Junquerópolis. Junquerópolis. Eu não posso falar agora. Agora é só nessa aqui, ó. Foco nessa. Queimão aqui, ó. Estamos chegando. Mas quando que vai abrir lá? Estamos chegando. Não pode perder a atenção. Galera, eu dou a minha palavra pra vocês aí que a gente tá chegando. A gente vai inaugurar aqui e lá junto. É só lançamento. Junquerópolis é só lançamento. O que, Jorge? O meu amiguinho separou umas aqui que eu não gosto. Deixa eu mostrar uma coisa. Vamos lá finalizando. Olha isso aqui, ó. Vem pra cá, Joguinho. Quanto maior for o vídeo, menos pessoas acertam. Olha esse praimóizinho aqui. Esse aqui é o MC Diogo. Meu amiguinho. É verdade. Tá vestido o mega lojão do Brás, seu bolinho. Tá vestido o mega lojão do Brás. Não precisa gastar aí nessa mega promoção. Queimão. Queimão é queimão. Vem ficar praimóizinho. Nós temos adolescentes aí. Você, papai e mamãe, que tem o cilinho. Às vezes os meninos querem de marca, Joguinho. Não tem jeito. Ah, eu quero... Meu amiguinho comprou um short lá pra ir jogar bola. Eu quero aquele. Não tem jeito, Joguinho. A gente vai encender, vai comprar. Você compra onde você conhece. Vem pra cá que é barato. Aqui é 15 futebol. Pega lá um pouquinho daquelas de queimada. Futebol, vamos botar tudo 15 reais. 15 reais. O que é a missão de futebol? O pessoal já entendeu que é 50% de desconto ou até mais. Se eu ir na pina do Jorge, não vai dar... Esse tem que mostrar 10 reais, Joguinho. Esse é 10 reais. Vamos finalizar. 10 reais infantil. É conjuntinho, tá? Duas peças. Quer saber de uma? Não dá nem ainda, quer vender. Tamo junto. Pode chamar, Joguinho. Vamos dar um prêmio. Vem pra cá, não. Não, sossego faixa. Não, né? Não dá pra dar prêmio, né? Isso é demais. Já perdemos até o link aqui do Alvin. Não sei se... Já tá com... Tava com quase 200. O áudio já sumiu. Então tá aí. Começa hoje, vai até o dia 10 de fevereiro. O grande queima de estoque aqui pra esvaziar a loja e pra renovar. O Joguinho vai vir até mais magro depois dessa. Ó, só lançamento. Só top. Porque isso aqui já cansou. Já cansou o Joguinho da hora. Assim, já tá cansando, né? Já saiu os ovos. Já saiu os ovos. Vem com a gente. O trabalho só consegue ser feito por causa da população que aderiu, que me ajuda, que me apoia. Agradeço muito vocês aí. A maior humildade. E se não fossem os consumidores aí que estão me ajudando. A luta foi grande, mas se não fossem esse público nosso, essa parceria que nós tem aí, dependente de classe social, né, Chapolin? Não vou mais ficar falando de classe alta, média ou baixa, porque somos todos iguais, né, Chapolin? Somos todos iguais. Jorge. Sem o apoio de vocês não seria possível. Tamo junto. Tá parecendo que é uma paia política. Não, que é uma paia política. Não sou candidato a nada, hein? Deixa eu bem claro aí. Não sou candidato. Gente, vai até o dia 10 desse queimão, tá? O Panorama Notícia Alvi fica por aqui. Tchau, tchau. Jogu no coração. Tamo junto. Compartilha pra ajudar, pô. Compartilha pra ajudar. Já rodou?